Mas hoje eu não vejo amor sim, só tenho olhos pra você, monena Só queria te manter completo Eu queria me envolver, pequena Acho que eu já me vou, é mais do que... Mano, eu senti um ablante, quanto tempo que a gente não fala, quanto tempo que você me ignora Eu tô com sua luz e eu não sei, eu tenho uma limbaça na sala, fumando um beijo na sacada Mas eu sei pra você era nada, mas hoje eu lembro de você Mano, eu senti um ablante, quanto tempo que a gente não se fala, quanto tempo que você me ignora Mano, eu senti um ablante Não lembro de você, eu tenho um ablante na sala, fumando um beijo na sacada Cerro de cerro de sol tentando, mas hoje eu lembro de você Insure... Insure... Só tenho aves pra você, morena Só queria te manter o perto Eu tenho lembranças na sala Eu tenho lembranças no quarto Eu sei que você nunca me fala Mas sei que você segue saudade A forma como me olhava Eu juro que te entregava Não queria brisar nessas fit Mas hoje eu lembro de você Só tenho aves pra você, morena Só queria te manter o perto Não queria me envolver Que pena Acho que eu já me envolvi É mais um problema Quando eu senti uma band Quanto tempo que a gente não se fala Quanto tempo que você me dina Eu tenho lembranças na sala Eu tenho lembranças na sala Fumando um beijo na sacada Zero, 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 desentendado Mas hoje eu lembrei de você Mas hoje eu lembrei de você Eu tenho lembranças na sala Tchau, tchau. Tchau, tchau.